CAPÍTULO 2 Lialgures que causa e efeito são salvaguardas contra a contingência, contra a mutabilidade assustadoramente imprevisível do acaso. Por que razão fui com a Lina naquele dia? Não tinha sido um dia pior que os outros? Mas as escolhas são feitas antes das explicações, quer queiramos saber, quer não. No mundo da arte, só há dois tipos de casas leiloeiras que interessa conhecer. São as que fazem vendas 300 milhões de libras, tratam das coleções de duques desesperados e de oligarcas socialmente ansiosos que canalizam mil anos de beleza e talento para as suas salas silenciosas como museus e os transformam em dinheiro vivo e sensual. Quando comecei a trabalhar na British Pictures, há 3 anos, senti-me finalmente bem-sucedida. Pelo menos, durante um dia ou dois. Depois, apercebi-me que os carregadores, os tipos que transportam os quadros, são os únicos que se importam com eles. Para os restantes, até podiam estar a vender fósforos ou manteiga. Apesar de ter sido contratada por mérito, apesar de toda a minha dedicação, diligência e conhecimentos relativamente profundos sobre arte, fui obrigada a admitir que pelos padrões da casa, eu não era grande coisa. Após algumas semanas no departamento, apercebi-me de que ninguém queria saber se eu conseguia distinguir um Bruegel de um Bonnard e que havia outros códigos mais importantes a decifrar. Ainda restavam algumas coisas que eu apreciava no meu trabalho na casa, passados 3 anos. Gostava de passar pelo porteiro que usava o uniforme e de entrar no átrio onde pairava um perfume, a orquídea. Gostava de forma reverente, como os clientes olhavam para os peritos, enquanto subia a imponente escada de madeira de carvalho, porque naturalmente tudo naquela casa parecia acumular 3 séculos de imponência. Gostava de ouvir discretamente as conversas das secretárias europeias, que pareciam todas iguais, as suas vogais francesas e italianas, tão cuidadas como o seu cabelo. Gostava de sentir, ao contrário delas, que não tinha de tentar seduzir um qualquer gestor de fundos através de meus dotes físicos. Sentia-me orgulhosa daquilo que conseguia alcançar, o emprego de assistente depois de um ano de estágio na British Pictures, apesar de não querer ficar nesse departamento muito mais tempo. Não queria passar o resto da vida a olhar para quadros de cães e cavalos. Nesse dia, o dia em que me cruzei com a Aline, tinha começado com um e-mail da Laura Belvoir, a subchefe de departamento. E vinha com um fazer imediatamente no assunto, mas não continha qualquer mensagem. Fui ao gabinete dela para lhe perguntar a que pretendia que eu fizesse. Os diretores tinham frequentado recentemente um curso de gestão e a Laura tinha adorado a ideia da comunicação digital direta, mas infelizmente ainda não se tinha dado ao trabalho de escrever as mensagens. Preciso que faças a atribuição dos quadros do Longhi. Estávamos a preparar uma série de obras da autoria daquele artista veneziano para uma venda de quadros italianos a realizar em breve. Quer que verifique os títulos no armazém? Não, Judith. O Rupert faz isso. Vai ao Heinz e vê se consegues identificar os sujeitos que aparecem nos quadros. O Rupert era o chefe de departamento e raramente aparecia antes das onze. O arquivo Heinz era um imenso catálogo de imagens legendadas. Eu tinha de procurar que fidelgotes ingleses poderiam ter no século XVIII pousado para Longhi, pois a identificação dos indivíduos nas obras poderia torná-las mais interessantes para os compradores. Está bem, pode dar-me as fotografias? A Laura suspirou. Estão na biblioteca. Estão assinaladas como Longhi barra Primavera. Como a casa ocupava todo o edifício, levei quatro minutos do departamento até à biblioteca, um percurso que fazia várias vezes ao dia. Apesar dos rumores de que já tínhamos chegado ao século XXI, a casa ainda era gerida como se fosse um banco vitoriano. Muitos dos empregados passavam os dias a calcorrear os corredores, entregando notas manuscritas uns aos outros. O arquivo e a biblioteca não estavam devidamente informatizados. Por vezes, parecia que nos cruzávamos com pequenos fantasmas diquencianos, desesperadamente presos em cubículos entre pilhas de recibos e faturas em triplicado. Peguei no envelope com as fotografias e voltei para a minha secretária para pegar na mala. O telefone tocou. Estou? É Serena na recepção. Tenho aqui as calças do Rupert. E lá fui eu à recepção, pegar no saco enorme vindo do alfaiate do Rupert, que o enviara por uma estafeta que percorreu os 500 e poucos metros que separam a Civil Road, a casa, deixando depois o saco no departamento. A Laura fitou-me. Ainda não foste, Judith. O que rai estiveste a fazer? Já que estás aqui, podes ir buscar-me um cappuccino? Não vás à cantina. Vai àquele cafezinho simpático de Crown Passage. Traz o recibo. Depois de ter ido buscar o café, fui para o arquivo. Tinha 5 fotografias na minha mala, cenas no teatro La Fénice, na Jater e num café no Rialto. E depois de passar duas horas a examinar o conteúdo das caixas, fiz uma lista de 12 possíveis identificações de indivíduos, que durante alguma estadia em Itália, poderiam eventualmente ter pousado para aqueles retratos pintados. Fiz uma nota remissiva do índice de Heinz e das fotografias para que a atribuição pudesse ser confirmada, para figurar no catálogo e levei-as à Laura. Que fotografias são estas? As dos quadros do Longhi que me pediu para fazer. Essas fotos são dos quadros do Longhi vendidos há 6 anos. A sério, Judith? As fotografias estavam anexadas no e-mail que te enviei esta manhã. O e-mail sem conteúdo. Mas não disse que estavam na biblioteca, Laura. Queria dizer biblioteca eletrónica. Não respondi. Acedi ao catálogo online no departamento, encontrei as fotografias corretas numa pasta com o título Longhi, descarguei-as para o telemóvel e voltei para o Heinz. Fula com a Laura por me ter feito perder tempo. Acabei as segundas atribuições quando ela voltava do almoço no Capriche e comecei a telefonar aos possíveis compradores que ainda não tinham respondido aos convites para verem as obras em privado antes da venda. Depois, escrevi as biografias e enviei-as por e-mail à Laura e ao Rupert, mostrei à Laura como se abria um documento anexado a uma mensagem, fui de metro até o depósito de artes aplicadas em Chelsea Harbour para verificar uma amostra de seda que o Rupert pensava poder coincidir com um cortinado num dos Longhi's. Descobri, para surpresa de ninguém, que não coincidia. Regressei fazendo-me recusos quase todo a pé porque o metro da linha circular estava parado na estação de Edward Road. Fiz um desvio para ir ao Liliwit, em Piccadilly, para comprar um saco de cama para a visita de estudo do filho da Laura. Voltando exausta e cheia de pó às 5h30 da tarde, para ouvir outra reprimenda por ter faltado à análise pelo departamento dos quadros, os quais passar a manhã a trabalhar. Sinceramente, Judith, criticou a Laura, assim não vais progredir. Se passas os dias na cidade quando devias estar a analisar as obras... Apesar dos truques do destino, não fiquei minimamente surpresa. Quando, ao cruzar-me com a Lili na estação de metro pouco depois, senti que precisava mesmo tomar uma bebida. A minha entrevista no Gstad Club naquela noite resumiu-se apenas ao Ollie, o finlandês gigante e taciturno, que era o proprietário, gerente e segurança. Passar o tempo todo a olhar para mim através da blusa rendada e transparente que vesti, apressadamente nas casas de banho do Ritz. Consegues beber? Perguntou ele. Ela é de Liverpool, respondeu a Mercedes, soltando-me uma risadinha. E mais nada. Nas oito semanas que se seguiram, trabalhei às quintas e sextas-feiras à noite no clube. O horário não seria agradável para a maioria das pessoas da minha idade, mas ir tomar uma bebida com os colegas de trabalho não era lá muito importante para a minha carreira. O nome, como tudo o resto naquele sítio, era uma tentativa falhada de alardear classe. A única coisa verdadeira no clube era o lucro altíssimo que fazia com o champanhe. Na verdade, não era muito diferente do Annabelle's, a discoteca onde já ninguém ia a algumas ruas de distância em Berkeley Square. As mesmas paredes amarelas ao estilo Sloan Ranger, os mesmos quadros interessantes, o mesmo grupo de homens mais velhos e barrigudos, a mesma trupe de raparigas à espera, que não eram bem prostitutas, mas que precisavam sempre de uma ajudinha para pagar a renda da casa. O trabalho era simples. Cerca de 10 raparigas reuniam-se meia hora antes do clube abrir às 9 para tomarem uma bebida encorajadora servida pelo Carlo, o barman, que usava um casaco branco imaculadamente passado, ferro, mas ligeiramente bafiento. Os outros empregados eram uma velhota que trabalhava no Bangaleiro e o Ollie. Às 9 em ponto, ele destracava a porta da rua e fazia sempre a mesma piada solene. Vamos lá, tirem as cuecas, meninas! Depois do bar abrir, sentávamos-nos a conversar, folheando revistas de cor-de-rosa ou enviar mensagens de telemóvel durante mais ou menos uma hora, até os clientes começarem a chegar um a um quase sempre sozinhos. A ideia era escolherem uma rapariga de que gostassem e levarem-na para uma das alcovas forradas a veludo de cor-de-rosa à toessa que chamávamos de forma nada elegante de ser reservada. Quando éramos reservadas, o objetivo era fazer o cliente encomendar o máximo possível de garrafas de champanhe ridiculamente caras. Não recebíamos salário, apenas 10% de cada garrafa e fosse o que fosse que o cliente nos quisesse deixar. Na primeira noite, levantei-me da mesa cambaleante a meio da terceira garrafa e tive de pedir à velhota do Bangaleiro que me segurasse o cabelo enquanto forçava o vótimo. Vómito. Sou estúpida, disse ela com uma satisfação sombria. Não deves beber. E aprendi. O Carlos servia a champanhe em taças enormes, quase do tamanho de aquários que desejávamos para o balde do gelo. Ou para os vasos, assim que o cliente saía da mesa. Outra estratégia era convencê-los a convidar uma amiga para tomar um copo, as raparigas usavam os sapatos fechados e nunca sandálias abertas. E outro truque era seduzi-los e convencê-los a beber do nosso sapato. É possível verter uma quantidade incrível de champanhe num sapato de Louboutin de tamanho 39. Se não tivéssemos alternativa, despejávamos simplesmente os copos para o chão. Nas primeiras semanas, pareceu-me um milagre o bar manter-se aberto. Os rituais nada subtis de sedução pareceram verdadeiramente eduardinos próprios do início do século XX, assim como o custo que pagavam pela companhia de uma rapariga. O que levava os homens a passar por aquilo se podiam contratar uma prostituta usando a aplicação iHooker. Era dolorosamente antiquado, mas apercebi-me gradualmente que era isso que fazia os clientes voltar. Não vinham atrás de sexo, apesar de muitos se tornarem atrevidos depois de alguns aquários de champanhe. Não eram sedutores, estes tipos nem sequer nas suas fantasias. Eram indivíduos normais, de meia idade, casados, que durante algumas horas queriam acreditar que estavam a ter um encontro verdadeiro com uma rapariga verdadeira, uma rapariga bonita, bem vestida e bem educada, queria falar com eles. A Mercedes, com as suas garras e extensões, era a menina má oficial para os clientes que queriam algo mais atrevido. Mas o Wally preferia que as outras raparigas usassem vestidos simples e bem feitos, pouca maquilhagem, cabelo lavado, joias discretas. Os clientes não queriam correr riscos, não queriam complicações, nem que as suas mulheres se descobrissem, nem sequer a vergonha e a trabalheira de conseguirem ter uma ereção. Por muito patético e inacreditável que fosse, queriam apenas sentir-se desejados. O Wally conhecia o mercado e satisfazia as suas necessidades na perfeição. Havia uma pequena pista de dança no bar, onde o Carlos fazia de DJ para dar a ideia de que a qualquer momento o nosso cliente se levantaria e nos levaria para dançar, mas não o devíamos encorajar. O bar tinha um menu, com um bife perfeitamente aceitável, vieiras e gelados. Os homens de meia idade gostavam de ver as raparigas a comerem sobremesas que engordam. Claro, estas iguarias só ficavam no nosso estómago até podermos ir discretamente à casa de banho. As raparigas consumiam droga, o que eram descaradamente promíscuas, não ficavam lá uma noite sequer. E havia um aviso afixado perto da casa de banho dos homens onde se lia. É estritamente proibido oferecer-se para acompanhar qualquer das meninas fora do clube. Tínhamos de nos manter ligeiramente inacessíveis. Dei por mim ansiosa que chegassem as noites de quinta e sexta-feira, à exceção de Aline, ainda não conseguia imaginá-la como Mercedes. As raparigas não eram nem simpáticas nem antipáticas. Eram agradáveis, mas distantes. Pareciam não estar interessadas na minha vida, talvez porque nenhum dos pormenores que revelavam sobre si próprias fosse real. Na primeira noite, quando desci a cambalear a Albarm Street, Aline sugeriu que eu escolhesse o nome para usar no bar. O meu nome de meio era Lauren, neutro e reservado. Contei que estudava História da Arte em part-time. Todas as raparigas pareciam estudar algo, gestão de empresas principalmente, e algumas delas talvez até estudassem. Nenhuma era inglesa. A ideia que trabalharam no bar para tentar melhorar a vida sensibilizava os clientes. Aline tentava atenuar a sua própria pronúncia de Liverpool. Modifiquei também a minha, aquela que usava no emprego e que se tornara a pronúncia com que eu sonhara. Agora queria que parecesse menos forçada, mas para aclarar a satisfação do Ollie, ainda suava bastante chique. Durante o dia, no meu trabalho em Prince Street, havia um milhão de códigos minúsculos a seguir. O lugar de qualquer pessoa na escala social era calibrado ao milímetro com um mero olhar avaliador e aprender as regras era muito mais difícil do que identificar quadros, porque o único objetivo destas regras era se se estivesse integrado não era necessário explicá-las. As horas que passar a aprender cuidadosamente a falar e a caminhar talvez impressionassem a maioria das pessoas. Aline, por exemplo, parecia divertir-se e invejar a minha transformação, mas alguns dentro da casa haviam um armário escondido com chaves da Alice no país das maravilhas a que eu nunca teria acesso. Chaves que abriam jardins cada vez mais pequenos e cujas paredes eram mais impregnáveis por serem invisíveis. Porém, no que se tade eu era a Betinha. Esses raparigas, se é que pensavam nisso, acreditavam que não havia nenhuma diferença entre as namoradas dos futebolistas e as debutantes antiquadas que apreciam lado a lado nas páginas da revista OK. Claro que no fundo até tinham razão. As conversas entre as raparigas no bar eram principalmente sobre roupa, sapatos e malas de marca e sobre homens. Algumas das raparigas juravam ter namorados, muitos deles casados, o que dava origem a uma série de queixas intermináveis sobre os namorados, outras saiam com homens o que os obrigava a uma série de queixas intermináveis sobre os encontros. Para a Natália e a Anastácia e a Martina e a Carolina, os homens eram verdadeiramente o mal necessário que tinha de ser suportado para poderem ter sapatos, malas e ir ao sábado à noite a restaurantes japoneses em Gnitz Bridge. Passavam horas a analisar mensagens em telemóvel, a frequência destas e o efeito exprimido, mas a única resposta emocional era reservada para a possibilidade de os homens poderem andar com outras mulheres ou não estarem a dar presentes suficientes. Seguiam-se tramas e mais tramas e conspirações nos iPhones, sobre homens que possuíam barcos e até aviões, mas nunca me pareceu que nada disto envolvesse prazer. O amor não era uma língua através do qual comunicássemos, a pele macia e as coxas firmes eram a nossa moeda que só tinha valor para quem era demasiado velho para as desfrutar. Os homens mais velhos era a crença partilhada. Davam menos trabalho apenas de terem como contrapartia as suas vulnerabilidades físicas. A calvície, o mau hálito e o viagra eram realidades mesmo que ninguém suspeitasse pelas sedutoras mensagens trocadas entre as raparigas e os seus homens. Era a ordem natural das coisas e elas guardavam o desprezo e umas raras lágrimas para quando estávamos juntas. Pela primeira vez no Gostad Club, tive amigas e senti-me um pouco envergonhada por me sentir tão feliz. Não tiveram amigos na escola. Ainda ganhei alguns olhos negros, assumia uma atitude altiva e agressiva, faltava às aulas e se sentia um gozo saudável pelo prazer sexual, mas para arranjar amigos não tive tempo. Além de explicarmos que nos tínhamos conhecido no Norte, Aline e eu fizemos um acordo tático de que tínhamos sido amigas na adolescência. Se não ter mergulhado a cara de alguém numa retrete contava como ser amiga e nunca falávamos disso. Além da Frankie, a secretária de departamento na casa, as únicas presenças femininas constantes na minha vida tinham sido duas raparigas coreanas, sérias, que estudavam medicina no Imperial College. Tínhamos um calendário de limpeza da casa pendurado na casa de banho, que seguíamos escrupulosamente e além disso pouca necessidade sentíamos conversar. À exceção das mulheres que conhecia nas festas, muito especiais a que gostava de ir, a única coisa que eu estava à espera de encontrar nas pessoas do meu sexo era a hostilidade e o desdém. Nunca aprender a que escovilhar ou a dar conselhos ou ouvir as histórias aborrecidas e indeterminavelmente repetidas sobre o desejo de ferestade. Mas aqui descobri que podia participar nas conversas. No Metro deixei de ler a Burlington Magazine e a Economist e passei a ler a Hitia Closer e assim quando a conversa acerca dos homens escasseava já podia recorrer à novela interminável da vida dos atores de cinema. Inventei um coração partido após um aborto para explicar a minha falta de casos com homens. Não estava pronta e gostei que me aconselhava sem ultrapassar o problema e continuar a viver. Não partilhei com quem quer que fossem as minhas estranhas saídas noturnas. Convinha-me, apercebi-me, este universo pequeno e concentrado do qual o mundo exterior parecia estar longe onde nada era muito real. Fazia-me sentir segura. Aline não tinha mentido acerca do dinheiro. Exagerara talvez, mas era extraordinário ainda assim. Mesmo que eu gastava em táxis para ir para casa ganhava 600 libras por noite em grojetas, notas 20 e 50 amarrotadas e por vezes mais. Bastaram duas semanas para pagar o saldo negativo do cartão de crédito e algumas semanas depois, num domingo, apanhei um comboio para o outlet perto de Oxford onde fiz alguns investimentos. Uma saia preta da Mochino para substituir o meu vestido da Sandro um vestido de cerimónia branco maravilhosamente simples da Balenciaga sapatos rosa da Lanvin um vestido estampado da DVF. Pude finalmente tratar os dentes a laser na Harley Street um luxo depois de anos de ir ao Serviço Nacional de Saúde e fiz uma marcação no Richard Ward que me cortou o cabelo para ficar subtilmente parecido com o corte que usava mas cinco vezes mais caro. Nada disto era para o clube. Para trabalhar no Gostad comprei alguns vestidos simples de lojas comuns e melhorei-os com sapatos de salto alto com plataforma da Louby. Esvaziei uma prateleira do meu guarda-vestidos para guardar cuidadosamente a maior parte das novas aquisições embrulhadas em sacos da lavandaria. Gostava de olhar para a roupa contar as peças como uma colecionadora. Quando era pequena devorei os livros de Danny de Blayton sobre miúdas que viviam em colégios internos o colégio de Santa Clara e o das Quatro Torres e o White Leaf e esta roupa nova era como se fosse a minha bata e o meu taco de lacrosse o uniforme da pessoa em que me transformaria. Quando ele começou a aparecer eu estava ao mesmo clube. As noites de quinta-feira eram as mais movimentadas no Gostad antes dos homens que tinham vindo em negócios ao Londres voltarem às suas casas na província mas chovia a pote-se lá fora e só havia dois clientes no bar. As revistas e os telemóveis não eram permitidos mal chegassem os clientes por isso as raparigas estavam apáticas e saiam discretamente para se porem debaixo de todo a fumar meio encolhidas tentando com dificuldade proteger o cabelo da umidade para não ficar frisado. Ouviu-se a campainha e o all-in entrou. Ponham-se direitas meninas estão com sorte esta noite. Alguns minutos depois um dos homens mais horríveis que eu já vi entrou a arrastar a enorme barriga. Não tentou sequer sentar-se num banco alto junto ao balcão do bar e atirou-se imediatamente para a banqueta mais próxima afastando irritado o Carlo com um gesto até tirar a gravata e limpar o rosto com um lenço. Tinha aquele ar desmazelado que só um fato de bom corte pode resolver e o alfaiá tivera por certo grandes dificuldades para conseguir. Abriu o casaco e revelou uma camisa creme esticada por cima da pança pousada sobre as pernas abertas e as dobras de gordura do pescoço pendiam-lhe do colarinho. Até os sapatos pareciam estar prestes a reventar. Pediu um copo de água com gelo. Já não vi a bucha há algum tempo sussurrou alguém. O ritual era as raparigas conversarem animadamente mexendo muito no cabelo e olhando de forma provocante como se estivéssemos ali por acaso sozinhas e bem vestidas até o cliente escolher. O Gordon não demorou a fazê-lo. Assinou na minha direção com as pregas flácidas e avermelhadas das bochechas afastarem-se num sorriso. Ao atravessar o bar reparei nas riscas da gravata que ele já tinha tirado num anel de cinete mergulhado na gordura do seu dedo mindinho. Que nojo! Chama-me Lauren disse-lhe enfaticamente. Quero que me senta ao pé de si. James disse-lhe. Sentei-me num movimento delicado com as pernas cruzadas no turno do zelo e olhei para ele com os olhos arregalados expectantes. As raparigas não deviam falar enquanto eles não pedissem uma bebida. Presumo que queiras que te pague uma bebida disse-lhe com alguma relutância como se soubesse como funcionava o clube e que isso era obrigatório. Obrigada seria ótimo. Não olhou para a lista. Qual é a bebida mais cara? Acho que hesitei. Vá lá. Bem James a mais cara é o Crystal 2005. Queres? Pede não bebo. Chamei o Carl com um gesto antes que ele mudasse de ideias. A garrafa 2005 tinha o preço escandaloso de 3 mil libras. Eu já ganhara 300. Olá, gastador. O Carl segurou a garrafa como se fosse o filho mais velho mas o James mandou-a embora com um gesto tirou a rolha e encheu obedientemente as taças grandes como aquários. Gostas de champanhe, Lauren? Perguntou. Sorri forçadamente. Bem, por vezes é monótono de beber sempre a mesma coisa. Por que não ofereces a garrafa às tuas amigas e pedes outra coisa que gostes? Gostei dele por isso. Ele era fisicamente repelente mas revelava coragem ao inexigir que eu fingisse o que quer que fosse. Pedi um Hansen e bebi-o devagar. Ele foi no lomo do que fazia. Trabalhava, claro, no mundo das finanças. Levantou-se depois a custo e saiu. deixando 500 libras em notas de 50 em cima da mesa. Na noite seguinte voltou e fez exatamente o mesmo. Aline enviou uma mensagem na quarta-feira de manhã para me dizer que ela viera e perguntara pela Lauren na terça e na quinta reapareceu alguns minutos depois de abrirmos. Várias raparigas tinham clientes habituais mas nenhum era tão generoso e o meu estatuto melhorou entre elas. Um pouco para a minha surpresa não houve invejas mas ao fim e ao cabo negócios são negócios. E aí